Fomos acionados com fogo em Galpão, o mesmo que trabalha com produtos voltados para a área do Curtume. E quando o Corpo de Bombeiro chegou, já veio o caminhão-pipa da Prefeitura de Rexinga, o qual já havia extinto todo o fogo. Ficando apenas para o bombeiro a vistoria da edificação para a segurança de todos. E essa empresa estava fechada na hora do incêndio? Isso, estava fechada um vizinho da empresa que verificou a claridade das chamas e assomou o Corpo de Bombeiros e o proprietário da empresa.